Música Passo com a minha bunda grande na cidade, sou bem mal Pra pensar, tá no leilão, teu papai já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capim, eu tô a gosto, é de capim Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Essas mudas todas são filhonas, mas querem se mentir com a mãe grande Até podes perguntar ao teu dama se ele não gostou bem do meu design Eu sou vossa mami, todo mundo sabe, estou a vos levar numa cueca grande O meu game é duro, não me tenta, porque pra correr tens que ter mindaz Mãe, não vê se o tempo acabou Só que tá na mulata, que capim não mata Só que não se compara, mamba é cara, guti e prada Quando a banda, baby baba, é coisa pra mais velho Passo com a minha bunda grande na cidade, sou bem mal Pra pensar, tá no leilão, teu papai já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capinha, tua gosta é de capinha Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou Passou um avião Ficou tipo passou, passou Ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou, toda boa, perigosa Dou uma light, you know Passou, onda bem grande que parece trânsito Que deixou qualquer papoite vava no chique Oh oh, bem elegante Oh oh, tá mais chique Oh oh, tá mais VIP Me deixa sick Oh oh, baga bagobi É um incesto cada vez que jogo É verdade que eu jogo bonito Princesa da Disney, quer tirar foto Passo com a minha bunda grande na cidade, sou bem mal Pra pensar, tá no leilão, teu papai já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capinha, tua gosta é de capinha Ficou tipo passou, passou Ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou Ficou tipo passou, passou um avião Nós continuamos a controlar o plano Latino, Santos Com metro 30, só novidades Ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou um avião